Eu comecei a fazer coisas como atriz e depois a vontade de fazer projetos próprios surgiu mais tarde e acho que depois as coisas começaram a alimentar-se muito, mutuamente, portanto quando estou de um lado sinto que queria estar do outro e quando estou do outro queria estar deste. Sinto sempre que aprendi imenso e isso acho que é a grande motivação. Às vezes é difícil, é o tempo que medeia as ideias e os impulsos e as motivações que tens, entre isso nascer e isso se concretizar, não é? Porque depois criar as condições para isso acontecer às vezes é difícil. Fico contente de ter podido até agora juntar, ou seja, isto é outra coisa, também ter podido juntar várias gerações, várias pessoas provenientes de diferentes sítios, com diferentes formações e promover esse encontro e essa discussão, porque isso é muito enriquecedor e ajuda-nos a acordar. Eu não sou muito capaz de identificar isso assim. Eu sinto que há uma dimensão sempre política que tem de existir, ou então parece que fica pouco. Parece que fica incompleto. Há um lado também de procurar alguma uma abstração que me puxa sempre, das coisas poderem ficar num sítio onde podem ser mais do que aquilo que são, onde há ali alguma coisa ou de incompleto ou de ambíguo ou de ambiguidade que abre ou pode abrir para outra coisa. Isso é uma espécie de uma janela de respiração que eu preciso. Sim, é um texto premiar. É o grande prémio do Teatro Português, da Sociedade Portuguesa de Autores. E estávamos a falar há bocado da janela e da necessidade de respiração. Eu senti com este texto que tinha um constrangimento muito grande, desde logo na proposta cénica, na situação que propõe de um rapaz imobilizado numa cama, num sótão. Portanto, um único lugar e uma concentração ali muito grande à volta desta cama articulada. e diálogos muito breves, muito curtos, silêncios breves, muito cortados. De resta, a mancha gráfica do texto é quase só uma coluna, como se as frases também fossem debitadas, como se isso sugerisse um ritmo de débito, uma sintaxe muito simples. e isto fica assim uma coisa muito, como dizer, claustrofóbica. é um universo muito... de uma... de uma rigidez ou de um esquematismo sem ser... não estou a dizer que o texto não é rico, mas tem um esquematismo, mesmo a sua própria estrutura formal, os quatro atos, as quatro partes. Tudo isso tanto me seduziu como me fez sentir uma grande necessidade de sair, de quebrar, com esse frame tão apertado que havia. Daí nasceu o vídeo, porque precisava... Ou seja, acabámos por chegar a um conceito de... Estas personagens... agora vou voltar ao texto. Estas personagens falam muito-se de outras coisas quando estão a falar. Ou seja, aquilo que elas estão a falar, estão a falar e comunicam. Mas há muita coisa por trás disso que não está lá, não está lá explicitamente, e que se vai descobrindo ao longo da peça. E, pronto, isto passa-se numa idade que é a adolescência. E, na verdade, estou sempre a falar deles. Quer dizer, estamos sempre a falar de nós, não é? Mas, digamos que a adolescência é uma coisa estranha, extremada, muito influenciada pela quantidade brutal de hormonas que andam a circular. E isso levou-nos a um conceito de autocentramento, de espelho. E depois tem a presença das redes sociais também aqui neste universo que o Tiago Correia desenhou. E, portanto, tudo isso nos levou à ideia de ir buscar o vídeo como uma necessidade de abrir para esse universo mais mental, destorcido, da cabeça do protagonista. Alguém que está aqui deitado numa cama, imobilizado, obrigatoriamente de frente para o público, não é? Como estão os prisioneiros da caverna de Platão, não é? A ver as sombras dos objetos verdadeiros que passam. Portanto, nós vemos apenas as sombras, não vemos propriamente o objeto. e no final haverá uma personagem que vai entrar e que provavelmente será aquela que consegue tirar o rapaz de dentro da caverna e mostrar-lhe o verdadeiro conhecimento. Ou não, ou não. Foi muito rico porque são atores muito jovens e isso é muito estimulante. Temos referências completamente diferentes. Têm uma forma muito colaborativa de trabalhar, que me agrada muito. Têm muita energia e alegria e humor e isso é muito bom. Vimos muitos filmes, muitas séries de televisão, muita música, ouvimos muita música e discutimos muito o texto do habitual. Como se fossem os adultos? Isso é aquelas generalizações, não é? Como a adolescência e tal. Mas eu acho que quando somos adolescentes, e isso foi uma ideia que também trabalhámos ao longo do processo de trabalho, que é que todos somos adolescentes, ainda, alguma vez, não deixamos de o ser, não são idades que se esgotam. Podemos ter um súbito ataque da adolescência aguda no meio da rua. Eu acho que, nessa altura, as coisas são de facto tão extremadas e há uma coisa tão física. É química, é química. É como tu injetares qualquer coisa ou fumares qualquer coisa. É uma coisa física. E a adolescência, eu acho que tem um lado que é incontornável, que é físico. E isso é, isso cria mesmo estados de alma, disposições. E a sensação que nós temos, a sensação, eu lembro-me, é melhor se cada a falar de mim do que fazer uma generalização, mas acho que é uma coisa muito estudada, não é? Esse conceito que foi criado há muito pouco tempo na adolescência. De facto, o que nós sentimos é que ninguém nos compreende, não é? Ninguém sofre, ninguém nunca sofreu aquilo que nós estamos a sofrer naquele momento. E é exacerbadíssimo e é, pronto, às vezes até leva a atos extremos. Sinto, por acaso, uma grande vitalidade. Sinto que há imensas pessoas a fazer coisas em nome próprio e que têm coisas para dizer e que querem experimentar coisas e que têm uma forma própria de fazer, têm uma voz singular. e isso é muito, é muito inspirador. Continuamos a trabalhar de uma forma muito precária, as coisas estão muito formatadas também. Ou seja, é muito difícil, por exemplo, tu hoje fazeres um objeto com mais de 90 minutos. Porquê? Porque os horários, como estão feitos, as calendarizações de programações que estão feitas nos teatros, não permitem... Um, se tu fizeres uma coisa de quatro horas, esgotas o turno de quatro horas de trabalho. Nunca podes fazer a peça inteira, não é? O objeto inteiro. Ou então, fazes como eu já fiz, vens dar notas cá para fora. Ao entrar no turno, estás logo ali, começas a trabalhar logo ali, sais logo ali e depois vens conversar sobre aquilo que se fez cá para fora. Aliás, não sei como é que o Toner vai fazer agora um ensemble do Chekhov, não é? Não sei como é que ele vai conseguir trabalhar, mas pronto. Isto para falar de como estamos formatados, não é? Para hora e meia, para x dias de montagem que não te permitem, de facto, às vezes... Pensaste as coisas, tens as coisas preparadas fora, entras num teatro que está a colher o espetáculo e tens um tempo para pôr aquilo ali em cima. E esse não é o melhor tempo, essa não é a melhor forma de servir. Não acho também que estejamos a servir da melhor forma ao público quando se faz um espetáculo e se apresenta durante três ou quatro dias num sítio apenas em Lisboa. Pronto, há a questão dos três ou quatro dias que acho, pronto, acho mesmo, tenho muitas dúvidas. E depois, pronto, o facto de ser apresentada em Lisboa quando muito no Porto e depois todo o resto do país não existe. Pronto, e é basicamente... Há muita coisa a fazer ainda, não é? Há muito trabalho a fazer nesse campo e às vezes é difícil conseguirmos uma voz ou mesmo, vá, duas, três, que reúna a pluralidade de opiniões, que seja um interlocutor junto da tutela, do Ministério. Sina, muito obrigado. Obrigada. Obrigada.